São Nicolau e as crianças decapitadas, essa história de hoje, São Nicolau e as crianças decapitadas. Lá para a releitura, surpreendidos com a caída da noite, três jovens estudantes procuraram abrigo numa estalagem à beira do caminho. O estalagedeiro, homem velho, mal-humorado, criou embaraços para acolher as crianças. Estas, então, recorreram à dona da casa, que era tão velha quanto o marido. Disseram-lhe os pequenos estudantes que, se a patrona conseguisse persuadir o marido a abrigá-los, talvez Deus lhe permitisse que, dessa luz, um menino. Os três alunos ficaram para o jantar e depois foram colocados na cama. Enquanto dormiam, o estalagedeiro entrou no quarto, tomou-lhes as mochilas e convenceu a esposa de que não seria nada mal apopiar-se do dinheiro que elas continham. A esposa consentiu, já que lhe parecia um meio adequado de aumentar os seus ganhos. Então mandou que o marido decepasse as cabeças dos pequenos hóspedes. O marido decapitou as crianças, cortou-as em pedaços, sagou-as como se fosse porcos e guardou as carnes numa tina na dispensa. Sucedeu que São Nicolau bateu a porta daquela estalagem, procurando abrigo. Após consultar a esposa, o estalagedeiro enviagado, um ar de honestidade, aceitou o bispo como hóspede. Ofereceu-lhe a bispo diversos pratos diferentes, mas o santo diz-lhe que só gostaria de um pouco de carne fresca. O senhor só lhe posso servir xaqueu ou carne defumada, porque não a tenho fresca, disse o estalagedeiro. Esta é a última mentira que contas no dia. Respondeu-lhes o santo, bem sei que tens carne fresca de sobra em tua dispensa. Foi a cobiça pelo dinheiro dos inocentes que fez aqueles tenebrosos eventos acontecerem. Imediatamente, o estalagedeiro e a esposa postaram-se aos pés do santo, imporando-lhe o perdão. O bispo mandou trazer os três corpos escortejados e ordenou aos assassinos que se penitenciassem. E orando, pediu a Deus que devolvesse a vida às crianças. Logo depois, os estudantes ressuscitaram. Essa foi a história, né, gente? E a maldade que o estalagedeiro fez, ele teve que dar conta e pedir a Deus que ressuscitasse os estudantes que ele tinha matado, que ele tinha decapitado. Tudo por causa de dinheiro, né? Tudo por causa de grana. Não pode a maldade de ser humano não chegar a esse nível, mas é as coisas, né? Se tiver passado, é assim, né, gente? Então, essa foi a história de hoje. Se você gostou, curta, comete, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, que é muito importante. Até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri